Platin! Platininho, cê tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo, galera, olha só, finalmente chegou a nova atualização, tropa, a nova versão aí do Project Evo, tropa. Finos, senhores! Então, galera, olha só, muita gente nova chegando no canal aí, sejam todos bem-vindos, Platinovski, pra quem já é antigo no canal também, seja muito bem-vindo a esse vídeo, galera, e essa nova série de vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui, tá bom? Então, e já vou começar o vídeo também, Platinovski, agradecendo a cada um de vocês por participar do canal aqui, tá bom, galera? E também, e desejar um ótimo final de semana pra todos nós, né, bem? Eu também preciso de um bom final de semana, né, tropa, apesar que esse final de semana eu vou passar trabalhando, né, bem? Gravando vídeo pra vocês, né, tropa, falando mais certinho assim. Bom, galera, o jogo já atualizou aqui, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, e agora eu vou conferir essa atualização aqui, tropa, junto com vocês, tá bom? Galera, olha só, uma coisa que eu já percebi aqui, tropa. Ah, já passou alguém aqui, Platinovski? Ah, mas eu te pego, Platinovski, você vai tomar só uma paulada na nuca, bem. Uma coisa que parece que não diminuir ainda o dano do... das armas brancas, viu, tropa? Vai ter que ser diminuído isso daí. Não no zumbi, né, tropa? No zumbi eu acho que tinha que aumentar o dano, né? Só nos players que tinha que diminuir, né, tropa? Tá bem apelão isso daí. É meio complicado, né, tropa? Dá aquela raiva, né, aquele estresse ali na hora que você tá de arma, alguma coisa assim, o cara vem e simplesmente mata de bastão. Tem aqui também o nosso spray, né, tropa? Ó, sprayzinha, hein, ó, o cavalinho também. Tem alguma coisa com o cavalo que fizer, tropa? Eu não consigo ver ainda porque eu não tenho a cela. Ah, ele tá correndo. Volta aqui, Platinovski, desgraçado. Bom, vambora. Temos aí também o novo mapa, o novo boss, enfim, tropa, tem um vídeo que eu postei aqui no canal, galera, falando sobre essa atualização que ia vir de novo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo desse... desse vídeo aí, tá bom? Então corre lá e assiste também caso você não tenha assistido ainda. Eu vou trazer uma série de vídeos pra vocês aqui, galera, ensinando vocês desde como você baixa esse jogo, como que o jogo funciona, o que você tem que fazer no jogo, qual que é a prioridade que você tem que fazer no jogo, enfim, tropa. Eu vou trazer uma série de dicas pra vocês também, desde as mais básicas às mais avançadas, tá bom? No mapa aqui, galera, uma coisa que eu percebi, os nomes das ruínas são os mesmos, tá? O que mudou foi o mapa em si, galera, agora é um mapa bem mais plano, tá? O gelo também agora fica mais no meio, né, tropa, uma coisa sensacional, ficou simplesmente perfeito, tropa. E também a questão de lag do servidor, tropa. De vez em quando ainda acontece um lagzinho, alguma coisa ali, isso vai ser simplesmente normal, né, tropa, pra gente que é BR aqui, sempre vai ter esse probleminha aí, enquanto a gente não tiver o nosso próprio servidor, né, tropa. Mas isso não é prioridade por enquanto, né, galera, porque como o jogo ainda tá sendo construído, tem muita coisa pra fazer no jogo ainda. É, enfim, tropa, eu espero também que eles não dê prioridade pra isso, né, tropa, porque é uma coisa, pra nós é muito ruim, né, tropa, ficar jogando com lag, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo também, galera, a gente tem que pensar que tem coisas mais importantes do que ter um servidor BR por agora, né, tropa, que não é uma coisa assim de... Enfim, ah, meu Deus, eu preciso de um servidor BR, que eu não quero jogar com lag. Em troca disso, fica várias outras coisas aí, atrasado, né, tropa. Então a gente tem que dar prioridade pra aquilo que seja mais importante, né, platina, igual você, platina, você tem que dar prioridade pra aquilo que é importante na sua vida, bem, vem, você tá deixando de fazer alguma coisa pra dar prioridade pra alguém que não tá nem aí pra você, viu, platina. É, platina, eu tô sabendo que você tá dando prioridade pra pessoas na sua vida e tá esquecendo... Ô, platina, você já só tomou paulada, 43, libera dano, tomou paulada e morreu igual bosta. Platina, respeita o alfa, bem. Muito obrigado pelo luxo, platina. É, mas... Me mata eu não, mas... Tome paulada, tomou igual... Ô, ele morreu. Coitado. Ó, ele é de facão. Caraca, tropa, tá de facão sem me acertar a suma que já era, bem. Ia morrer igual bosta, tropa. Aí seria o alfa que ia morrer, né. Então, platina, eu tô sabendo, bem, você tá dando prioridade pra pessoas na sua vida e tá esquecendo de cuidar da sua própria vida, né, bem. Não se preocupe, platina, acho que tudo tem um jeitinho, bem. Quer um conselho pra você, platina, seja um sigma, viu, vire um sigma e seja feliz, bem. E, obviamente, né, platinoski, seja bem-vindo ao grupo, bem, platin... Bom, galera, olha só. Aqui parece que não tá lagando nada, né, tropa? A quantidade de zumbi também foi diminuída bastante e foi mais localizado também, tropa, a questão dos zumbis, tá? Não é igual antes que tinha um mundaréu de zumbi todo num lugar só. Ó, tem um cavalinho, vamos ver o que mudou agora. Ixi. Mas não dá pra dirigir, galera? Ah, tropa, agora... Caraca, ficou muito... Ó, louco, tropa, olha isso. Opa, tem uns loot ali, ó. O que é isso, tropa? Vou pegar esse loot. Acelera, acelera, bem. Ó, engrenagem... Opa, madeira. Peça. Ferro, pedra. O que mais, o que mais? Coro, não. Coro só tem quatro. Mais facão, boa. Caraca, o tanto de munição de flecha. Ah, alguém tava querendo fazer o... O Boris ali, tropa, o novo Avenger. Vai pra base levar esse loot aqui e já volto aqui, tropa. Acelera, bem. Galera, o que eu percebi no cavalo, olha. Caraca, arco, tropa, agora ficou meio top, hein. Só que vai demorar um pouquinho pra acostumar, tropa. Pra você que ainda não jogou com o cavalo aqui, Platinosa. Na hora que você for andar com o cavalo, você vai perceber uma coisa bem estranha, tá? Antes, galera, você conseguia deixar o cavalo correndo sozinho, né, tropa? Aparece umas escritas agora também nas coisas, tropa. Ó, pra quem é novato no jogo, vai ajudar bastante isso daí, viu? Fazer minha basezinha rapidinha. Então, Platinosa, pra quando você for andar no cavalo, você vai perceber uma coisa muito estranha, que é o quê? É, antes, tropa, da atualização, na outra versão, você conseguia deixar o cavalo correndo sozinho e com a mão direita você conseguia ficar se movimentando, né, tropa? Virando pra esquerda, pra direita. E você se movimentar livremente. Agora não, tropa. Agora você vai movimentar o cavalo pra frente e pros lados com o dedão esquerdo aqui, tá, tropa? Tudo no analógico. Então, você não vai mexer mais na... Você vai mexer somente na câmara, tá, tropa? No caso, na mão direita. Ou seja, você vai ter que usar as duas mãos pra pilotar o cavalo, tá, tropa? Não é igual antes, que com uma mão só você fazia tudo. Agora você vai precisar das duas mãos. Então, a chance de você sair correndo pra tirar o cavalo e pegar a luxe no chão vai ser muito difícil, né? Você vai ter que descer do cavalo pra pegar a luxe, né, bem? Uma coisa simplesmente sensacional, né, tropa? Sem falar também que quando você tá fazendo curva com o cavalo, tem umas animações, né, do carinha ali, o personagem, meio que sai pra fora do cavalo. Enfim, tropa, ficou uma coisa realmente sensacional. Só que como eu falei pra vocês, tropa, no primeiro impacto ali, quando você vai pra andar com o cavalo, acostumado já com o jeito que era antes, você vai achar um pouco estranho, tá? Eu achei realmente bem estranho no comecinho ali, mas vai ficar uma coisa sensacional, galera. Muito boa mesmo. Eu, particularmente, prefiro do jeito que tá agora, tá, tropa? Desse jeito que tá aí, você precisa das duas mãos pra pilotar o cavalo, né? Deixa eu começar a liberar umas formas aqui já. Outra coisa também, galera, que mudou foi a questão do barulho das armas, tá? Muita gente que lembra aí da versão passada, o barulho das armas era meio estranho, né, tal? Parece que era tudo o mesmo barulho pra todas as armas, né? E agora mudou bastante, né? Ficou realmente sensacional, tropa. Muito bom mesmo. Questão de lag, essas coisas, galera, é muito difícil, tropa. Eu tô jogando tudo no gráfico, tudo no máximo, né, tropa? Então vai, querendo ou não, vai forçar bastante. Mas é muito difícil, tropa, acontecer um lagzinho, alguma coisa assim. Então, pra mim, pelo menos, ficou sensacional, tropa. Ficou muito bom. Aqui a barrete, né, tropa? Eu quero testar essa barrete aí. Até agora eu não usei ela ainda. Eu vou jogar com o Mini Kings B, tropa. Falei pra ele pra gente iniciar um servidor. A gente vai começar do começo ao fim pra vocês aí, tropa. Trazer uma série de vídeos pra vocês. Do começo ao fim do servidor. E trazer também uma série de dicas pra vocês, né, tropa? Desde as mais simples até as mais avançadas, tá bom? Pra quem não sabe, agora tem também aí o servidor solo, né, tropa. Então vai ser realmente muito bom. Nesse servidor solo, galera, nesse modo solo aí, você não vai perder o seu luxo, tropa. Quando você estiver trocando PVP. Ou seja, dá pra você focar bastante pra treinar PVP, tropa. Pra você que tem medo, né, e joga sozinho no servidor oficial aí. Tem medo de ficar perdendo o seu luxo, pessoal. Sabe o que você faz, bem? Entra no servidor solo lá, Pratino, e você não perde o seu luxo, tá? Você vai perder somente o Ember, alguma coisa assim. Então é um servidor perfeito pra gente trocar PVP, tropa. Porque a gente não vai perder o luxo que tá na mochila. Somente o Ember, tá? Se tiver o Ember na mochila, o Ember cai. Mas as outras coisas não caem, tá bom? E aqui na ruína, tropa, pra poder conferir o Avenger ali, ó. E ele tá atirando... Ah, tem dois caras aqui. Opa. Caraca, tropa. Ia dar de cara com um zumbi. Oxe, ele tá atirando em mim? Socorro. Ô, cara, alguém morreu aqui, tropa. Aqui, ó. Meu amigo jogando braço. Lute, 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 bem. Cadê? Não tem nenhuma arma. O Platinho tava armado, tropa. Fala sério. Ué, tropa. O negócio ali, o monstro, tropa, ele atira meio que fosse uma... Toma. Ah, tropa, é fácil de matar ele, ó. É cinco de... Cinco vezes de vida, tropa. É igual a alma penada. Ele tem tipo uma munição... Caraca, tropa, que estranho. Meu amigo jogando canabrava. Pra matar esse bicho vai ser complicado, tropa. É fácil de matar. Quer dizer, ele morre fácil. Porém, é difícil de matar, tropa. Eu acho que eu consegui explicar pra vocês. Tá vendo a alma penada aí? É igual ele, tropa, ó. Tá vendo? É cinco vezes de vida, lá, ó. É cinco barrinhas de vida, né, tropa? Só que a alma penada aqui é mais rápida, né? Mas ela é mais rápida, tropa, porque ela tem menos... Ela tem menos defesa, no caso. Então, você dá uma paulada nela aqui, ó. Arranca setenta de vida do monstro. Lá, você dá uma paulada, vai arrancar cinco de vida, por exemplo, né? Mas se tiver com uma K47, tropa, eu acho que com uma Thompson dá pra fazer ele tranquilo. Você dá uns três... Ah, tropa, eu acho que ele vai restaurar. Ó, consegui uma Thompson já. Vou lá na base fazer munição e vou voltar aqui, tropa. Vou fazer esse monstro ali. Vamos ver o que vem de luxo nele. Aí, ó. Tompe sozinha já. Vamos lá fazer munição. Bom, Platina, já fiz munição, galera. Voltei aqui rapidinho. Ó, Platina aqui, ó. Aí, Platina! Liberadão, 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 liberadão. Chuva e trinta e quatro morreu igual a bosta. Platina respeitou, Alfa, bem. Muito obrigado, Pelúti. Vou pegar esse treco aqui. Quando você entra no servidor, tropa, sempre fica mostrando pra vocês. Pra gente, né? No caso, fica mostrando aí uma mensagenzinha, tropa. De cada coisa que vai pegar na pedra ali. Fala pra que que ela serve e como que você coleta. Enfim, tropa, eu tenho umas dicas aí bem legais, tropa. Pra quem é novo no jogo, tá? Vai ficar uma coisa realmente sensacional, tropa. Bom, eu vim e voltei aqui, tropa. Vou tentar fazer esse Avenger aqui com a Thompson, né? Ó, dá uns tirinhos e sai correndo, ó. Vou liberadão, liberadão. Já ficou com quatro de vida, tropa, tá vendo, ó. É fácil demais de matar ele, tropa. Quer dizer, ele é fácil demais de morrer. Porém, ele é difícil de ser matado, né, Platinovski? Ele é meio... Galera, se você vir em duas pessoas aqui, ó. Dá pra fazer ele tranquilamente, tropa. Ai, socorro. Ele tem umas munição, tropa. Igual aquela do Rush lá de... Incendiária. Munição incendiária. Atire na parede, algum muro, alguma coisa ali. Ele continua dando dano, tropa. Se você estiver atrás da parede. Porque é uma... Como se fosse uma munição... Ai, liberadão, liberadão. Ah, ele encheu a vida, tropa. Olha lá, ó. Vou voltar aqui buscar munição rapidinho. As minhas armas, né? Galera, eu voltei aqui e peguei minha arma rapidinho, tropa. Só que acabou chegando uns caras aqui bem na hora, tropa. Olha lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, seis caras. Meu Deus do céu. É um que já morreu. Agora tem cinco. Liberadão, liberadão. Morreu igual bosta. Ó, matei o cara que tava armado. Boa. Que tava armado, já era. Podia pular aqui, mas eu morro, né, tropa. Toma. Caraca, tropa. Ferrou, hein. Vou vazar aqui, tropa. Antes que eu acabe... Ó, o monstro atirando neles lá, ó. Boa, boa. Regaça ele. Faz o corpinho deles. Ah, peneira, bem. Vamos vazar aqui, tropa. Senão eu acabar perdendo meu loot. Vamos lá pra base. Quero ver as outras ruínas também, tropa. Eu quero ir lá no lobo também. Ver a questão da loja. Ver como é que funciona a loja lá. Aí, tropa. Vim pra primeira ruínazinha aqui. Aquela nova que chegou no jogo. É. Aqui eu acho que é o supermercado, né. Conveniência. Tipo uma conveniência. Aí, Platina. Tem um X tudo aí, bem. Platina. Fominha. Tô com fome, viu. Fala isso. Eu tô literalmente com fome mesmo, tropa. Meu amigo Jocanabral. Eu não dormi direito, né, tropa. Esperando essa atualização aí. Aí, já sabe, né, tropa. Eu sou ansioso. Eu não consigo dormir, bem. Enquanto não chegar o negócio, eu não consigo dormir. Vou nem pegar loot aqui, não, tropa. Porque eu já vou dar liberação. Vou nascer na outra ruína. Pra mim ver o que é que tem. Tem bastante, galera. Tem muita ruína dessas daqui no mapa, tá? Espalhada por aí. Então, pra quem joga solo, vai ajudar bastante, tropa. Bastante mesmo. Pra quem joga solo, tropa. É meio complicado ficar farmando aquelas ruínas lá de cidade, né. Porque tem muito clã que fica focado lá, né, tropa. É, veio 87 de pé só. É, compensa, galera. Compensa muito. Só tinha que ter triturador, né, tropa. Se não tiver triturador ali por perto, aí é meio complicado. Cheguei aqui na outra ruína também, Platinovski. Aqui parece que é um supermercado, né. Tome. Olha, paulado. A enfermeira aí, ó. Loquinha pra meter a injeção na bundica do Platinovski. Vamos ver o que vem de loot aqui. É, 38. Vamos ver quantas de peças dá pra juntar aqui, tropa. Deixa eu pegar esse negócio, senão eu vou acabar morrendo. O problema é que o Platinovski vem farmar aqui depois ou eu peguei as peças, tropa. Não adiantou nada. Uma coisa que eu gostei perfeita, tropa. Ficou simplesmente perfeita. Foi a questão das caixas. Quando você vai abrir, antes demorava demais, né. Agora, se eu não me engano, acho que dá uns 5 segundos, 3 segundos só, né, tropa. Opa, tem mais uma caixa aqui. Antes demorava demais, tropa, abrir uma caixa. Agora é rapidinho. Eu até cortava no vídeo, tropa, quando aparecia pra abrir a caixa. Por causa da demora, né. É, ficou muito bom, galera. Muito bom mesmo. Gostei, viu. Gostei demais, tropa. Ficou simplesmente perfeito. Bom, eu acho que eu vou lá no lobby agora, tropa. Vou mostrar pra vocês a questão da loja lá, tá bom. Aqui, ó. Eu consegui esse chapéuzinho, galera. Eu já peguei aqui. Só que agora eu vou lá no lobby e vou mostrar pra vocês como que eu consegui esse chapéu aí, tá bom. Aqui no mapa, tropa, como eu falei pra vocês, ó. Tem bastante local do mapa, tropa, que tem essas ruínas ali, tá bom. Essas ruínas novas. Então aqui na loja já, né, Platinovski, comecei a rodar. Eu peguei bastante daqueles trecozinhos já pra rodar ali, ó. Tô rodando de 10 em 10. Boa. Vamos lá, rodar mais uma vez. Tem mais 11? Então eu vou dar uma de 10 e uma de 1. Opa, peguei um negócio de display, tropa, ó. Boa, boa, boa. Todo dia tem que fazer missão, tá, tropa? Conforme você vai fazer as missãozinhas que vai pedir dentro do jogo lá, você vai conseguindo liberar isso daí, tá bom. Bom, consegui aqui já um pouco, tropa, 157. Dá pra me pegar, ah, dá pra pegar o chapéu só. Vamos pegar o chapéu mesmo, né, tropa? Melhor que nada. Eu só não sei se ela tampa a roupa equipada lá, né, tropa? No caso, a roupa de defesa, né. Ó, arrasta pra cima, beleza. Já temos um spray. Teremos o chapéu, deixa eu equipar. Beleza. Top demais, tropa. Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e tchau, obrigado. Fui!